O prefeito Mário Silva assinou o contrato com a agência dos Correios para beneficiar os povoados de Areias Branca e São Félix. Na oportunidade, os contratos assinados com os Correios e a gerente em Santana do Ipanema, Márcia Cristina, dão direito à instalação de postos comunitários dos Correios nas localidades de Areias Branca e São Félix. É um compromisso social do prefeito Mário Silva com as comunidades de Santana do Ipanema. O prefeito falou da importância da celebração do acordo com a agência dos Correios de Alagoas. Estamos aqui na agência dos Correios, juntamente com a gerente da nossa região, Márcia. É isso, a gente já havia conversado com o gerente regional, quer dizer, o gerente estadual de Alagoas, o Luiz Carlos, e nós achamos por bem celebrar um contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos entre a agência dos Correios e a prefeitura municipal. Temos como foco prestar serviços à comunidade e pensamos em colocar uma agência comunitária no povoado de Areias Branca e no povoado de São Félix. Já estamos fazendo contatos com relação a um local para funcionamento e também vamos ter diversas prestações de serviços aqui que o município vai utilizar em um preço mais acessível. No caso, é carta simples, é carta registrada, telegrama, é SEDEX. Temos também a questão que eu penso e a gente vai discutir uma forma de levarmos para a escola, para que lá a gente possa fazer dos jovens. CPF, tudo isso em um convênio com a agência dos Correios que vai facilitar a vida da municipalidade e quando se beneficia a vida da municipalidade, naturalmente está levando serviços bons para as pessoas. E esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo e uma parceria de um órgão federal com um órgão municipal, sem sombra de dúvida, a comunidade é quem será beneficiada. Acabei de assinar este convênio juntamente com a gerente e ele vai ser encaminhado, esse contrato, para Maceió, onde o gerente regional assinará e após o retorno dessa documentação, a gente vai de andamento para ver o local onde vai funcionar, tanto em São Félix como em Areias. Nós vamos padronizar porque o Correio tem um padrão de cores que tem que ser obedecido e sem sombra de dúvida a gente espera que esse ano a gente ainda possa inaugurar essas duas agências.